Receitas com excesso de fibra. A gente quer uma receita muito saudável, muito gostosa, glamurosa pra gente postar lá e vender e pra gente comer sabendo que aquilo é muito saudável, mas se a gente erra a mão na quantidade de fibras que a gente coloca na nossa receita, a nossa receita fica ruim. Porque as fibras presentes nas farinhas, digamos farinha de linhaça, farinha de chia, farelo de aveia, piscílio, elas absorvem muita água. E como elas absorvem muita água, depois a nossa receita vai pro forno, o aço evapora mais água ainda, daí a nossa receita fica ressecada, fica dura, não fica com aquela consistência gostosa, tá? Então quanto mais fibra você adicionar à sua receita, mais líquidos você vai ter que adicionar, ok?